Atenção, turma! Atenção! Para com essa porra aí! Porque agora é hora de falar de publicação. Cê entendeu, véio? Vocês sabiam que o último vídeo meu mostrou que o Brasil precisa melhorar muito em edição? Não sabia. O desempenho do jovem darco está menor do que há 20 milhões de anos. Burrice. E ontem, já são quase dois joves que nem estudam e nem estudam. Preocupante, né? A gente precisa Virar essa página, melhorar a educação dos joves é uma das tarefas mais impossível no Brasil. É pra um um. O novo ensino médio vai dar mais a bunda pra você escolher as áreas de cimento de acordo com a sua demência e projeto de vida. Vida pro resto da sua vida. Pela formação Té-Té. Cadê a Té-Té? Caso queira concluir o ensino de jaz de calzônia. Acesse o site, participe da suruba. Agora é você quem decide o seu ministério da educação. Governo. Filho da puta.